Nesse vídeo vamos conferir um top 5 shaders atualizados para a versão Bedrock Edition do Minecraft Bom, eu separei aqui alguns shaders que estão atualizados, já com a nova capacidade de reflexão na água do jogo Mas como assim Renan? Muito simples Recentemente os shaders receberam atualização onde a iluminação que vem realmente de pontos luminosos Como aqui o sol vai refletir muito bem na água e também aqui itens luminosos Olha só o reflexo na água, cara, muito top É realmente a evolução gráfica nos shaders que está realmente sensacional Ah, e antes de prosseguir quero aproveitar para recomendar esse vídeo aqui de top 5 seeds Se você está procurando a seed para começar a jogar no modo survival na atualização 1.21 Eu recomendo o vídeo, vou deixar o link na descrição Recomendo também esse tutorial aqui de farm de ferro atualizado para a versão 1.21 O link vai estar na descrição E se você não sabe como instalar os shaders, recomendo esse tutorial, beleza? Link também na descrição E agora vamos iniciar Bom, vamos conferir aqui o Luminous Dreams Que é um shader bastante atualizado Que para muitos é considerado o melhor shader de todos Mas bem, já estou com ele aqui ativado E vou fazer aqui um ciclo com vocês Primeiramente, vou colocar aqui o barra time 7.0 E quero mostrar aqui, esse shader já está tão atualizado Que ele já tem os reflexos Então para o primeiro teste, vou entrar no bot Percebam que temos o reflexo na água Que é uma novidade bem recente para o Minecraft Essa questão da iluminação reflete na água E também se vocês forem reparar, olha só A galinha ali, o reflexo na água Entre outros detalhes As árvores estão reflete na água e muito mais Além disso, nesse shader já temos aquela correção Que o céu não está mais escuro Aqui está um azul bem bonito Ali temos o nascer do sol E aqui tem o vila E podemos conferir que tudo está realmente bem colorido Com uma saturação bem interessante Mostrando que é um shader bem bonito e atualizado Para fazer um pouco do ciclo do dia Vou colocar o barra time 7 Deixa eu ver aqui, 9.000 E assim já fica o sol mais ou menos aqui em cima Muda um pouco o filtro do dia, tá? E vou colocar o barra time 7 Night Para a gente conferir o pôr do sol O sol está indo embora E aqui temos, olha só A lua chegando nesse momento Inclusive, posso colocar o barra time 7 18.000 Para conferir o período Onde a iluminação realmente já está aqui Bem pouca Porque está bastante escuro E quero mostrar isso aqui Que é o reflexo A parte luminosa na água Percebam que é uma qualidade absurda Isso aqui, gente, não tinha antes Mas agora existe no Minecraft Ítens luminosos podem refletir na água E é sensacional Coloquei aqui uns blocos luminosos E dá para conferir isso muito bem Inclusive, testando de forma isolada Temos aqui a tocha comum A tocha das almas A tocha do redstone A lanterna comum Lanterna das almas E vou testar alguns mobs Para mostrar aqui Esse shader já está muito atualizado E os mobs aqui já tem algumas capacidades Como o zumbi Que tem os olhos que brilham O creeper também tem aqui Sua face que brilha A aranha tem os olhos que brilham E temos aqui o enderman Que também tem os olhos que brilham Dessa forma Esse é sem dúvida Um dos melhores shaders Que você pode encontrar Para o Minecraft Baddruck Edition Bastante atualizado E que realmente melhora demais O visual do jogo Prisma de Faraday Esse aqui é o shader Que vamos conferir agora Para a Baddruck Edition Então bem Já estou com ele aqui ativado E vamos fazer alguns testes A primeiro momento Já quero testar esse shader aqui A questão do reflexo na água Que é uma novidade Que chegou para o Minecraft Baddruck E nesse shader Já podemos conferir isso Muito bem Entrando nesse barco Podemos conferir que o sol está ali E o reflexo está na água Mostrando que essa capacidade Está realmente funcionando E não apenas aqui Na questão do sol Se vocês forem reparar Aqui na costa Algumas árvores Estão simplesmente Refletindo na água Isso é um realismo Muito grande E não apenas isso Desci Eu vou colocar Opa Deixa eu colocar alguns mobs Aqui na beira Só para a gente conferir um pouco Se eles vão refletir na água Afastei Olha só o reflexo Do creeper na água Cara Isso é muito legal Mostrando que esse shader Está atualizado E não apenas isso Podemos conferir que O shader traz Uma boa saturação A cor fica bem interessante Temos aqui Vários recursos luminosos Isso acaba sendo Bem interessante Mas uma das coisas Que eu quero focar aqui Para mostrar que esse shader Que eu estou testando aqui Está na versão atualizada É a questão realmente Do reflexo Mesmo no dia Já podemos conferir O reflexo na água Mas para ficar melhor Só que antes de colocar A noite Que era o que eu ia fazer Deixa eu mudar um pouco Do ciclo do dia Vou colocar o barra Time 70 Esse aqui é o Nascer do sol Muito bonito Cara Olha só Como é que a projeção De luz se aplica Agora eu vou colocar O barra Time 70 Deixa eu ver aqui 9 mil Aí já temos aqui Um filtro diferente O céu azul Está bem interessante E vou colocar o barra Prontinho Quase que não escrevia certo Coloquei o barra Time 70 E temos ali O sol indo embora Cara Muito bonito Esse pôr do sol E temos aqui A lua chegando E olha só Para deixar bem escuro Vou colocar o barra Time 70 18 mil Aqui a lua Já está bem acima Está bem bonito E aqui podemos conferir Um pouco melhor Essa cast no reflexo Olha só essa qualidade Aqui com os blocos luminosos Podemos conferir Que a luz Está realmente Refletindo Esses blocos Que eles estão aqui Na parte de cima Bem bonito E para testar aqui Um pouquinho Temos as tochas Está legal aqui Do minecraft Temos aqui Os lampiões Do minecraft E vou testar Um dos mobs Vou colocar o zumbi Vou colocar o creeper Temos aqui a aranha E o enderman Infelizmente Nesse shader Pelo menos aqui Eu não consegui conferir Os olhos brilhando Em alguns shaders brilham Mas aqui acabou Não acontecendo isso Mas claro Isso acaba sendo Apenas um detalhe O shader em si É ótimo Realmente traz Uma melhora visual Para o jogo E acaba sendo Uma alternativa Atualizada Bem interessante Para você Que quer Ou que tem o interesse De testar os shaders Vanilla PBR Esse é o shader Que vamos conferir agora E ele está Bem atualizado Então bem Vamos começar aqui A nossa review No shader Olha só que interessante Esse shader aqui Está bem diferente De alguns padrões Porque ele não é Tão saturado assim Inclusive Tem algo aqui Que chamou muito A minha atenção Que é a questão Da movimentação Da água Olha só Top Parece muito Um shader Da versão Jab Edition Ele está Ele está Digamos que Extremamente equilibrado Fiquei surpreso demais Com isso aqui Mas bem Vamos aqui Fazer os testes Vou colocar aqui O baratane 70 Esse aqui É o início do dia O sol nice Mas não é aquela Cor tão forte Não é aquele amarelo Digamos que Que acaba sendo Para muitos Até um exagero Aqui está Aqui está Aqui está Bem equilibrado E olha só Temos aqui A água Como eu já falei Para vocês E temos O reflexo Cara Olha o reflexo Realista da água Não é aquele quadrado Que fica marcando Em alguns shaders É um reflexo Bem realista E olha só A água está realmente Funcionando muito bem A água É o ponto forte Aqui desse shader E olha o reflexo Temos ali O reflexo Do creeper Está na água Deixa eu colocar Alguns creepers Fora da água Para a gente conferir Como é que fica Prontinho Ao se afastar Deixa eu ver Aqui não deu para ver Muito bem Deixa eu colocar Alguns por aqui Deixa eu me afastar Agora Eu estou vendo Um reflexo Só um pouco Pessoal deles Não estou vendo Aqui tanto assim Deixa eu me afastar Um pouco mais Deixa eu colocar O barra Time 70 Só para ver Se é uma questão Da iluminação Tem um reflexo Só que não está aparecendo Tanto Porque agora eu entendi Porque a movimentação Da água Ela está realmente Nessa constante Ou seja Se a água Estivesse parada Igual a uns shaders Estaria dando para ver melhor Mas aqui o movimento Da água Que é mais realista Não deixa ver O reflexo Também Mas existe um reflexo Aqui Como podemos conferir Vamos voltar aqui Para essa parte Eu vou querer mostrar Um pouco aqui Da parte Do reflexo Durante outros períodos Então bem Para testar outros períodos Vou colocar aqui O barra time 7 9000 Dessa forma Aí já temos O sol aqui acima A projeção de luz Um pouco diferente Inclusive Eu acabei não citando Mas a saturação Como eu já falei É bem equilibrada E aqui na vila Que eu não tenho mostrado Tem um equilíbrio Realmente bem interessante Entre a projeção De luz E as sombras Tudo funciona De uma forma Realmente Bem diferente Dos padrões Aqui dos shaders Da bedwalk Mas bem Barra time 7 Night Vamos conferir ali O sol indo embora Olha só E ali tem Cadê Cadê a lua Não estou vendo a lua Nesse horário aqui Parece que ficou um pouco Indiferente Mas vou colocar o Barra time 7 18000 Para ficar aquele máximo Noturno Olha só A iluminação Aqui temos Alguns blocos Luminosos E dá para conferir Que existe reflexo Só que o reflexo Não tem aquela nitidez Exatamente porque A água está tendo Movimento Mas está muito legal Cara É realmente um realismo Muito grande Já que temos Alguns blocos Luminosos As tochas Os lampiões Na terra Para vocês conferirem A iluminação E vou testar Alguns mobs Aqui é o zumbi Não tem os olhos Brilhando Aqui é o creeper Que também não tem os olhos Brilhando Já a aranha Olha o reflexo Parece seus olhos Brilhando um pouquinho Tem aqui Aquele zumbi Afogado Que está brilhando E aqui tem o enderman Ou seja Apenas alguns mobs Que estão com capacidade Digamos que Luminosa Gente Na boa O equilíbrio Desse shader aqui Também à noite É impressionante Curti demais Dessa forma Se você procura Um shader Bem balanceado Essa aqui Acaba sendo Uma ótima escolha Climax Graphics Vamos conferir agora Essa versão Desse shader Que está atualizado E funcionando Muito bem Então para começar A nossa review Temos aqui Esse terreno Para a gente dar uma conferida E já quero falar Das cores As cores usadas Aqui nesse shader São bem diferentes E realmente marcantes Temos aqui Uma saturação Que chama a atenção Mas ao mesmo tempo Apesar dela se destacar Ela parece ter um equilíbrio Bem interessante Com tudo que tem no jogo Temos aqui A vila bem colorida A grama bem verdinha Tá legal Bem saturada E temos aqui Os recursos luminosos Com a definição Com qualidade Muito boa Mas bem Vamos aqui testar Aqui no reflexo Só que antes Deixa eu colocar o barra Time set zero Para ficar de dia Olha só Nesse do sol Como já muda o filtro Tá É uma pegada diferente Vou entrar aqui Nesse bote E olha O reflexo Na água Cara Esse reflexo Água paradinha Temos aqui Iluminação difusa Isso chama atenção Inclusive Olha o reflexo Ali dos creepers Que dá para conferir Parece que eles estão De cabeça para baixo E chama atenção Olha a costa Ali as árvores O reflexo Cara Esse cheiro aqui Tá demais O reflexo Ali das vacas Nossa Qualidade Muito grande E esse cheiro Realmente aproveita Essa questão aqui Do reflexo na água Chamou muito A minha atenção Inclusive A definição aqui Também Tá bem bacana Mas olha só Deixa eu sair aqui Rapidinho E deixa eu testar Aqui um pouco Do ciclo do dia Primeiramente O barra Time set zero Para conferir o início Legal Agora o barra Time set Vou colocar nove mil Já muda aqui Tá o sol Na medida Que ele vai mudando Ele vai se projetando Para outra direção O filtro do dia Vai mudando E agora o barra Opa Barra Time set Night Para ficar assim Olha só O sol indo embora Cadê o sol Já tá ali E aqui deve estar Chegando a lua Cara é um laranja Muito intenso Mas claro Na medida Que vai passando o tempo Ele vai se ajustando E se equilibrando Só que para dar uma acelerada Vou colocar Aquele período Noturno máximo E olha só Agora está bem a noite E temos aqui Os itens luminosos O recurso luminoso Para a gente conferir Temos aqui Alguns blocos luminosos E olha o reflexo Como aqui a água Está bem paradinha Dá para conferir muito bem O reflexo de cada item Isso chama atenção Cara Olha só Parece que ele está Realmente invertido Uma qualidade muito boa Já aqui temos Os itens fixados No chão E deixa eu testar Um pouco dos mobs Esse aqui é o zumbi Que está com os olhos brilhando Temos aqui O Creeper Cara O filtro do Creeper Está laran Ou melhor Está verde Olha que qualidade Cara As cores aqui Estão bem equilibradas Muito bem definidas O vermelho aqui Dos olhos de aranha E aqui O roxo dos olhos Do Creeper Cara Esse aqui Sem dúvida É um dos melhores shaders Está legal Se você quer testar Esse recurso aqui Para o Minecraft Bad Rock Edition A própria Vila Noite Está com um filtro Bem interessante Me agradou demais E sem dúvida Essa versão aqui Desse shader Acaba sendo bem marcante Pessoal Realmente ficou muito bem feita Curti demais O trabalho Essa atualização Desse shader aqui Ficou muito top mesmo Links de Farad Esse aqui é um shader Que eu tinha mostrado Em outro vídeo E decidi mostrar Nesse aqui Então olha só Vamos começar A review Já adianto Que esse shader Ele não está Numa versão Tão atualizada assim Portanto Ele acaba Não tendo Os recursos luminosos Aqui na água De reflexos Ou seja Acaba sendo uma pena Mas assim que ele for atualizado Pretendo trazer aqui No canal Mas vamos testar aqui Ele olha só No barra time 7.0 Fica assim O início do dia Ele tem um pegado Um pouco mais sombrio Se vocês podem me dizer Ele tem um filtro Mais pesado Mas para quem procura Algo assim Pode realmente aqui Se identificar Com esse shader Entrando aqui Olha só no bot Podemos conflito Aqui não temos Aqui não temos a iluminação Refletida na água Mas eu vou testar aqui A questão da mudança Do dia E também Barra time 7.0 9.000 Quando olha só O tempo O sol está aqui acima Ele tem uma projeção De luz diferente Ele ilumina aqui A vila Só que não é iluminação Tão digamos que Intensa assim É uma luz que chega Bem fraquinha Mas como eu falei Para vocês É como se fosse uma proposta Desse shader aqui Que é bem interessante Vou colocar O barra time 7.0 Vamos conferir O sol indo embora Está ali O sol indo embora E a lua Já está aparecendo ali Aí agora Nesse momento Podemos conferir Que apesar De não ter o reflexo Na água Os recursos luminosos Funcionam Olha só Temos aqui Alguns blocos luminosos E aqui temos Alguns itens luminosos Fixados Aqui na parte Da terra Testando um pouco Dos mobs Temos aqui O zumbi Que não brilha Nem o creeper Nem aranha E nem o enderman Acaba sendo um shader Que realmente Nessa atualização Chegou para Bedrock Ele não está Tão adaptado Mas assim que ele For atualizado Trago aqui no canal E bom pessoal Esse que foi o vídeo E eu espero Que vocês tenham gostado Lembrando que Vou deixar os links Para vocês Embaixarem os shaders Aqui na descrição Beleza? E também Se gostou do vídeo Deixe aquele like Se não é inscrito No canal Clique em inscrever-se E também ative o sininho Para receber as nossas Atualizações Eu vou nessa Até o próximo vídeo Falou!